Olá, neste vídeo vou falar sobre algumas condições especiais que a Capitão Brinquedos preparou para o Dia das Crianças de 2021. Nosso maior objetivo é sempre a saúde e segurança de nossos amigos e clientes, tendo em vista esta época em que estamos passando e que requer maiores cuidados e para evitar aglomerações. Com base nisso, trago 5 boas notícias e uma notícia ruim. Vamos começar primeiro com as boas notícias. Primeira boa notícia, todos os produtos que a Capitão Brinquedos comprou para o Dia das Crianças já chegaram. Segunda boa notícia, estamos com muitas novidades e uma variedade incrível. Seguramente a maior variedade de brinquedos da região. Terceira boa notícia, nossas promoções para o Dia das Crianças começam no dia 1º de setembro e vão até o dia 12 de outubro. É isso mesmo, nossas promoções começam no dia 1º de setembro e vão até o dia 12 de outubro ou enquanto durarem os estoques. Quarta boa notícia, sobre trocas, as compras efetuadas a partir de 1º de setembro poderão ser trocadas até o dia 22 de outubro, ou seja, prazo de até 10 dias após o Dia das Crianças. Reforçamos que a ideia com isso é antecipar as compras e evitar possíveis aglomerações. Quinta boa notícia, sobre o nosso atendimento. A nossa equipe é qualificada e treinada com base nas recomendações do Inmetro. Temos também atendimento pelo WhatsApp, Disque Entrega e a nossa loja virtual. Agora, a notícia ruim. Como estamos com ótimos preços e várias promoções, prevemos que muitos produtos vão se esgotar rapidamente e não teremos reposição para o Dia das Crianças. Primeiro, pela proximidade da data. E segundo, que o mercado está com grande falta de produtos. Para finalizar, reforço nossa principal recomendação e faço um pedido, que é antecipe suas compras. Sou o Leandro e agradeço a sua atenção. Muito obrigado.